A análise que eu faço é uma análise positiva. Quando eu assinei pelo Realab já esperava um grupo com qualidade e superou as minhas expectativas. As ideias do Mister também acabaram por ir ao encontro daquilo que eu precisava neste momento e encontrei um grupo muito bom e acho que era o que eu precisava neste momento e tem sido positivo, tem sido muito positivo. As vitórias começam no balneário e por aí estamos a construir um balneário muito forte, muito positivo, um ambiente muito positivo e tem-se refletido na nossa união e acho que assim estaremos mais próximos de concretizar os nossos objetivos. Sabemos que o Realab é uma equipa com tradição na taça e nós entrámos em todos os jogos para vencer, é assim no campeonato e na taça também vai ser, é um jogo que queremos vencer e seguir em frente porque temos a missões na taça de Portugal, fazer uma boa campanha que é orgulho dos nossos adeptos e acho que passa por vencer este jogo. Temos encarado todos os jogos no máximo e já tivemos uma eliminatória com o clube do CNS que nos obrigou a entrar fortes no jogo, como temos entrado nos jogos de campeonato e este é mais um jogo que as despesas de jogo vão estar por nossa conta, somos nós que temos que entrar com a máxima concentração, com a máxima qualidade do jogo, que nos caracteriza para poder vencer, porque sabemos que enquanto estiver 0-0 o ONU não se vai acreditar e fruto destes jogos da taça de Portugal e compete-nos a nós estar no nosso máximo. É muito importante, é muito importante esta sintonia adeptos-equipa porque lá dentro nota-se a força que eles nos passam e é muito importante e a equipa tem que ser a imagem dos adeptos e temos sido e é para eles que jogamos, que queremos ter desempenhos positivos e concretizar os objetivos do clube também por os nossos adeptos que merecem, que nos têm sido incansáveis a acompanhar a equipa em todo o lado, sentimos uma envolvência muito positiva e é continuar este trabalho.